Opa, tô te vendo Olha isso aqui Pra subir, tá todo mundo tendo que falar Bem, beco do Paulo, bem-vindo Aqui é o beco do Pa Tô todo mundo tendo que falar aqui, a gente obrigou todo mundo a falar Olha como é que tá, subindo aqui Tô vendo, tô vendo Tá demorando, tá indo um de cada vez É isso, meu galo, muito bom Olha lá, tamo subindo Tamo chegando aí, tamo chegando Tranquilo, obrigado É contagiante Vocês nunca vieram aqui? Nunca Não Nunca, nunca Querem conhecer o estabelecimento? Claro Por favor, por favor Me acompanhe Removedor de vidas Gostei Gostei Aqui é o quadro Vai expandindo E vai tomando conta de tudo Gostaram? Gostei 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 Muito bom Se vocês forem nossos amigos, vocês podem ter afiliais nossas Chorreita, futebol clube é foda Com toda certeza Com toda certeza A gente vai voltar Ó, eu vou ficar aqui pro beco aqui, não vou nem trocar de roupa na rua, porque é perigoso os caras me pegarem Todo mundo tá sabendo o que que tá rolando aqui? Deixa eu só... Animal de estimação do rei Paulo, que tá petrificando. Bom, e aqui é o trono do rei Paulo, onde ninguém pode chegar. Nem sentar, ou será morto. Agora, por favor, levantem as mãos como... Vou abençoar com as energias do templo. O Paulo não está presente, mas energeticamente ele está aí. Ele vai ver isso aqui. Isso, os caras gostam de falar na morte. Isso, repita comigo. Oh, rei Paulo! Oh, rei Paulo! Proteja nozes! Proteja nozes! Não é possível que o cara faz isso quando eu não tô aqui também. Afaste toda a energia negativa! Afaste toda a energia negativa! Você que salvou os pobres da enchente! Você que salvou os pobres da enchente! Você que salvou os pobres da enchente! Abençoe as vendas! Abençoe as vendas! Abençoe as vendas! Oh, rei! Aqui estão novos seguidores do rei! Estão vindo conhecer o templo sagrado! Ah, é? Ah, é? Ah, interessante! Interessante! Quem são essas pessoas? Como ousam me chamar, hein? Se apresenta, é o rei! Fica pra caralho! Fala um monte de coisa! Nós é louco! Tomamos conta do cofre! Ah, é o cofre! Nós filha do cofre! Ah, eu fui conhecer o cofre essa semana lá, gente! Isso! Eu fui conhecer o cofre! Eu senti uma energia sintética exalando a minha pessoa nesse ambiente! Eu não errei a invocação, né? Não, não errou, padrão! Ah, convocaram o rei aqui! Isso! Eles vieram aqui pra conhecer o templo e eu já fizemos reverenciar o rei! Qual que é o pedido que vocês vão fazer, hein, pro Poderoso? Viemos trazer um pedido que vocês fizeram! Ah! Exato! Sim, 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 sim! É manicômio isso daqui, pô! A gente tem direito a um pedido também? Aproveita! Não sei quando terá outra vez! Porque a gente chamou tanto que ele apareceu! Não era pra ele aparecer, não! Isso foi as energias que eu falei pra vocês, viu? Eu não contava com a astúcia dele, não! Ele veio só pela energia! Sim, sim, sim! É o rei! É ele, gente! A gente precisa fazer um pedido, calma! A gente precisa fazer um pedido! Tá, eu vou deixar continuar aí! Eu já entendi aqui! Não, não, já encerramos já, padrão! Eles só queriam ter a oportunidade de conhecer o rei Paulo! Vieram fazer uma entrega! É, mas tem um problema aqui, tá? Esse bochechudo não é digno de me convocar! Eita! Ah, meu Deus! O que que tá fazendo, rapaz? Seu bochechudo descarado! Seu bochechudo descarado! E recolhendo uma bichectomia ao único ser humano responsável por ter bochecha nessa cidade é o Paulo! E não você, seu porco, leitão, cachato! Você, você se diga em nenhuma questão aqui, rapaz! Porque eu sou mais velho que você, tá entendendo? Eu vim antes da você, tá entendendo? Eu vim antes da você! Então eu te convoco numa briga ali no ringue! No ringue, no ringue! No ringue! No ringue! No ringue! No ringue! Durante uma semana! Vai ficar uma semana com a bochecha! Se você perder, você vai ter que tirar ela por uma semana! E se eu perder, eu tiro ela por uma semana! Justi! Papa! Cara! Combinado, hein? Palavra de novo não tem curva, gente! Palavra de novo não tem curva, rapaz! Palavra de novo não tem curva, rapaz! Saca! A prender, seu jaguara! Quando vocês estiverem prontos, levantem as mãos! No tiro pro alto, tá valendo, hein? Você saiu do ringue, volta! Vai perder, rapaz! Ele tá lascado, rapaz! Estão prontos? Deixa arma, baguava! Eu fiz uma pressão psicológica nele, vai dar seu certo! Vai porcão! Vai porcão! Vai porcão! Vem, vem, seu bochecha! Vem, vem, vem! Vem, vai porcão! Vem, vai porcão! Gruda porcão! Eu vou te lascar, rapaz! Essa bochecha é só do Paulo! Essa bochecha é só do Paulo, tá? Briga de bochecha! Essa bochecha é só do Paulo! Você vai ter que usar máscara por duas semanas, seu corno! Briga de bochecha! Gruda nele, porcão! Gruda nele, porcão! Vai porcão, vai porcão! Toma! 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 Aperta o mamilo, aperta o mamilo! Vai pra perder, gente! Aperta o mamilo! É o Paulo, cara! É o Paulo, rapaz! É o Paulo! É o Paulo! O Paulo não perde pra esse bochechudo, não! Leve esse corpo embora daqui! É o reinado! A bochecha agora é minha! Uma semana de máscara, viu? Se eu vier sem máscara, vai te algemar legal no pico da montanha! A polícia vai querer revistar ele pra dar ó... Eu algemar de máscara... E aí Tchau, tchau, tchau! Está Grid mudando, rema é rio! Então as pessoas... Tchau, tchau... Tchau, tchau...